Que tanto amor me, oh, grande é, grande é, oh, grande é a luz do meu amor Oh, grande é fé, que tanto amor me, oh, grande é, oh, grande é a luz do meu amor Oh, grande é a luz do meu amor Oh, grande é a luz do meu amor